Hoje eu só quero bailão de quebrada, final de semana é dia de maltase Hoje é o whisky muito abalanzado e no final da noite é só um Hoje na veira lacrada, rebaixada toda amarezada E no banco da frente o bagulho tá doido, eu no toque da nave ganhando a mamada Hoje na veira lacrada, rebaixada...